Olha que convite gostoso para a gente já entrar com esse barulhinho da água Está caindo aqui ó, a água descendo pelas telhas, olha, no corrimão da escada A gente já sabe aqui de cara o clima que a gente vai encontrar lá dentro Se vocês repararem, são calhas aqui ó, no corrimão, conduzindo a água até esse vaso de barro Vamos lá Oi Ana, obrigada por receber a gente O prazer é mais meu do que o seu Não, imagina, não duvide disso, que meu parceiro é maior do que o seu Aqui de cara a gente já vê uma entradinha super gostosinha com aquelas rendas no chão, né? Sim, eu tinha visto isso em Juqueí e aí eu voltei de plantar no meu canteiro E aí lá foi que é uma beleza, tá linda, né? Tem quanto tempo que você já tem ela aí? Ah, já faz acho que uns 5 anos ou mais Nossa, é maravilhosa, esse é podô em agosto Isso, a gente olha num instantinho e ela volta, ela recupera fácil, fácil Olha como tá linda A beleza tá nos detalhes, né? Ah, eu sou muito de detalhes E aqui de cara também já vê esse espécie de portal ali com sino, né? A ideia era assim, que eu vi numa fazenda, eu falei, olha que coisa mais linda Eu mandei fazer esse desenho igual que tinha lá na fazenda Ah, ficou lindo Vamos entrar O que que tem escrito ali naquela plaquinha? Minha casa é pequena, não é uma mansão de milionário, mas há um quarto para o amor e tem um quarto para os amigos É tudo que eu quero Vamos entrar, por favor Ai, que coisa linda isso aqui Essa porta maravilhosa, do jeitinho que a gente gosta, olha só Portinha garimpada Nossa Já vi que vou amar Fica com a tarde Ai, que delícia Já paramos aqui logo na entrada, apaixonados por essa tinta É cal É cal? Cal, misturado com poxa brésia Mas é uma mistura de três cores, vermelho, amarelo e preto Aí você testa, testa, testa até chegar nessa tinta Nossa, ficou maravilhosa Já é a segunda vez que eu pinto Você já sabe a medida certinho? Aí quando pinta, tem que pintar tudo de uma vez Tem que pintar de uma vez Nossa, adorei Tem que fazer já uma quantidade suficiente, porque eu fiz para dentro, né? Dentro e fora, né? Essa parede todinha e fora da casa também é a mesma coisa E ela é mais rústica também, né? A parede é feita assim, só na massa mesmo Muito linda Aqui na entrada tem um móvelzinho antigo também para guardar as bolsas, os chapéus, os guarda-chubos Natal da chapeleira A Ana é uma excelente artesã E aí já logo na entrada a gente já vê o trabalho dela aqui Oração da mulher Uma oração para nós mulheres, maioria nesse canal Desculpe, Dani Aqui já é o escritório Ai meu Deus, olha essa escrivaninha Ai, eu sou apaixonada por essas mesas cheias de lugarzinho para colocar coisas, olha aqui Chama Pescaninhos Acho lindo isso Ai tem um monte de quadros aqui Que quadros são aí? São da capital de São Paulo São fotos antigas Inclusive no verso a gente tem o histórico de cada lugar Vistas parciais do museu paulista na colina histórica do Ipiranga Aqui é o museu E essas fotos você conseguiu como? Era do meu marido, ele tinha um álbum Aliás, ainda tem algumas fotos no álbum E elas eu mandei fazer os quadrinhos para botar no escritório Aproveitar para arrumar, né? Ah, essa foto aqui, olha Essa foto era do meu pai Vinte e nove Tipo de guerra Reparto aqui, olha É um livreiro? É um livreiro Posso abrir? Ah, por favor! Abre se a gente quer depolar, olha como funciona Que legal São galetinhas, né? Ah, para o papel Para você fazer um arquivo Essa cortina aqui, ela Os bordadinhos dela vai de janeiro a dezembro No clima americano, né? Então, janeiro tem neve Tem o julho, tem a pandemia A independência Você que bordou? Eu que bordou Ai, que delicadeza E por que dos Estados Unidos? Porque era o risco que eu... Era o risco que tinha nas pessoas Não é porque é americanizado o trem, não Não, olha aqui É o Índia das Bruxas aqui, ó Tá vendo? Outubro, mês de outubro esse É o Natal Você sempre gostou de fazer com isso para a sua casa? Sempre gostei É de linha essa cortina? É, o Cabral é de linha É, o Cabral é de linha E o Brasil É, o Cabral é de linha São o Cabral é um